A minha viola de jacarandá, só parte a falar quando cai no meu braço Violeiro de fama que canta o catira, também que admira do verso que eu faço Fui dentro da viola um grito de cobra, meu dedo manobra dentro do compasso O grito de cobra conquista amizade de quem tem vontade me pôr no fracasso Eu bem reconheço que sou um caipira, mas danço catira no Brasil inteiro Eu nunca encontrei um farrago de gente que me faça frente por ser bom violeiro Eu não dou confiança de um leiro servais que pede homenagem pra um feiticeiro Eu não acredito, é por isso que eu falo, tenho São Gonçalo pra meu padroeiro Sexta-feira santa, meia-noite certa, eu fiz uma oferta pra um satanás Aposto em minha arma por essa viola, sabiado e gaiola no laço não cai Jogando baralho na estrada da vida, primeira partida, o bicho eu não quis mais Eu ganhei a viola do diabo com carma e trouxe minha arma de gorga pra trás Violeiro que canta e não sabateia, sua mente ponteia, não é progazão Eu graças a Deus a preguiça batear, já fiz levantar a poeira do chão Lancei o caipira na festa de cala, poeira na sala, formou-se razão O meu comentário saiu na revista e o povo paulista chorou de emoção Eu graças a Deus